Olá galera, eu sou o Elton, eu moro aqui em São Paulo, eu trabalho no projeto Telecentro da cidade de São Paulo, é um programa de inclusão digital. Bom, o Campus Party aqui na nossa cidade eu acho muito importante porque traz tecnologia novas, tecnologias do nosso país, desenvolvimentos de estudantes do nosso país, e isso é muito bom. Na maior capital do país, um evento como esse só tem a trazer coisas boas para a nossa cidade. Então eu convido todo mundo a participar, quem já veio, faz o depoimento, coloca lá no YouTube, a coisa mais fácil que tem é isso, o YouTube é a nossa televisão, a internet. Beleza? Falou!